Será que o papai ta dormindo? Sim É melhor a gente não acordar ele não Sim, besteba lá Vamo, vamo, vamo Vamo lá chamar o papai Vamo, vamo, vamo Papai, 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 papai Papai, 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 papai Pimentinha, rapaz O sono tão bom, rapaz Você ia me acordar Ei, Matheus Que horas já são, mano Que vocês tão acordado lá dessa, né É São 13 horas E aí Você tava fazendo o que, mano Eu peguei no sono aqui, eu nem vi Que você tava fazendo, você tava fazendo o que vocês? A gente tava lá embaixo E você ta querendo fazer o que agora? A gente quer ir na montanha Quer o que? Na montanha Pessoal, aquela montanha Que o pessoal ta dizendo que ele é mal assombrado Que tem um monstro lá Vocês tão querendo fazer acampamento E escalar aquela montanha Papai, papai, sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Porque eu gosto de aventura É verdade Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês O papai vai levar vocês lá Mas se chegar lá e vocês ficarem chorando Quando eu venho embora Você tem certeza que vocês querem ir? Eu quero que eu tenho coragem Mas antes, me sigam aqui Vamos comer alguma coisa lá na cozinha Eu tô morrendo de fome Vou pular Papai, você percebeu que eu tô com a roupa que você? Ah, sim Você bebe, Inael Arroba igual do papai Ficou bem fofinho, viu? Vamos lá Ei, vocês vão querer o que? Tem pizza e tem donuts Na verdade é só o que tem, né? Não tem outra coisa não Eu vou comer donuts Eu vou comer donuts Eu vou de pizza, pessoal Vou comer uma pizza Eu na mesa Vamos lá, todo mundo na mesa Comendo em família Ninguém come agora Família reunida Comendo pizza Com pimenta Papai tá esperando vocês aqui Pimentinha Com pimenta Ó, eu quero ouvir da boca de cada um Realmente Se vocês querem se aventurar naquela montanha Porque vocês sabem que aquela montanha Senta ali, Inael A Inael Você tá sujando a mesa, mano Senta aí, senta, senta Senta todo mundo Pronto, ó Eu vou conversar com vocês Papai, sabe por que eu quero ir? Vamos lá Vamos por parte Vamos lá É... Inael Tu tem certeza que tu quer ir pra essa montanha, Inael? Se aventurar? Sim, porque eu tenho coragem Ah, tu quer ir pra ter coragem Matheus Tu vai querer aí, Matheus Tem certeza, Matheus? Sim Eu também tenho coragem Benjamin Tu tem certeza, Benjamin? Eu tenho conhecido como os caçadores Ainda você... E o amiguinho de vocês Vai com a gente também? Sim Falou comigo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ele não é frouxo não, não é ele? Papai Não Eu nunca tenho Eu comprei um cachorro quente pra mim Ah, que legal Então pessoal, comam muito lá Ó, vocês sabem, comam bastante Que lá em cima daquela montanha Não tem alimento Não tem água Então beba bastante água Vamos comer Não tem nada pra cortar madrana Então vou levar essa faca Então pronto, vamos pegar o carro e vamos embora Vamos embora Vamos se aventurar Vocês querem se aventurar naquela montanha, então? Peguei Vamos lá E aí galerinha, bora Entrei no carro E quem não conseguir entrar no carro Ficam dois no banco de trás Um na frente Pronto Cadê? Tá todo mundo aí? Tá todos os peintinhos Eu vou treinar Vou treinar Vai Vou treinar Então vamos embora Bora Vamos, vamos, vamos Vamos É, vamos na família pra passear Os peintinhos Rapaz, eu me admiro Vocês gostam de meio de aventura Eu que sou adulto pessoal Eu tô morrendo de medo de escalar aquela montanha Mas vocês estão com essa coragem mesmo Olha, já quero acampar lá Vamos acampar É E esse monstro que tem lá? Será que a história é verdade? Diz que tem um monstro lá É história Eu acho que é história É, mas se tiver a gente vai agora, né? Pois é aqui, né? Onde é? É aqui a montanha, é? É aqui, papai, papai É aqui, papai Vamos entrar lá Bora, bora É esse caminho Ei, Benjamin É aquela montanha ali que a gente vai? É, a gente é ali, ali, papai Meu Deus, papai Aquela montanha é muito alta Ei, Matheus É Como é que a gente faz Pra gente subir aquela montanha ali, mano? Pode subir Mas a gente vai de que aí? Pô Abinel, tu conhece, Abinel? Como é que a gente faz pra subir aquela montanha de gelo ali? Papai, você tá vendo aquele tipo de carro ali? É ali que a gente vai É um bonde ali Tô vendo aquele bonde ali A gente tem que pegar aquele bonde pra ir, hein? É Então bota aí na mão a galera, vem pessoal Tô vendo todo mundo lá, vamos lá Vamos ver o que é que tem em cima daquela montanha Vamos ver se esse monstro aí Oi Papai, vamos esperar um pouquinho que tem muita gente, hein? Já enchei o carro já Ah, é Tem que ficar todo mundo aqui e entra logo de uma vez O carro não Ó O seguinte, vocês fiquem perto Como eu? Ó Vocês fiquem perto do papai E vocês tomem cuidado Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, 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 entra Não fique ninguém lá de fora, viu? Entrei Entrei Vamos lá Eu vou fazer a chamada, viu? Benjamin Abinel E o Toma Mateus Presente Tem até o Darth Vader ali Pronto, tá todo mundo aqui Ei, como é que é? Vai ter um guia turístico lá pra guiar a gente, pessoal Isso aí, é? A gente tem um acampamento lá É É As pessoas relatam que tem um monstro lá que tá com o acampamento toda noite Alguém tá querendo desistir enquanto é tempo ainda, enquanto a porta do bonde tá aberta? Não 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 Eu tenho coragem Eu também Se eu não tiver coragem, eu não me chamo e o Toma É Pronto, pelo menos eu já vi que vocês são corajosos Opa, tamo indo Ai, meu Deus do Senhor Tá um frio, tá todo gelado aqui, mano Me segura, Matheus Me segura, Matheus Eu vou pra trás É, pai, diz aí que tem um cara aqui chamado Mizupi que tá sem camisa, mano Como é que pode? Eita, chegamos na montanha, pessoal Essa montanha é muito alta, galera É muito gelada Mas, pai, o que é que vocês vieram inventar de fazer aqui, mano? Ó, aqui é o guia, o Dória A gente tem um acampamento Calma aí Tô sem medo Só falta aí, só falta aí sair do carro Do carro, do elevador Tipo um elevador Cheguei Cheguei Nossa, o cara tá falando É uma menina Ixi, é o Tore Ele tá falando que essas barraquinhas aqui, ó E o Toba Bora pra cá, eu quero essa Matheus, Matheus Vamos ficar junto, Matheus Pra gente assistir o Toba Matheus, vamos ficar junto Ei, todo mundo junto, viu Família junto, família reunida E o Toba Viu? Papai, eu posso ficar com o Matheus pra assistir o Toba? Tá bom, fica à vontade aí, viu Vamos Matheus, vamos Matheus, vamos Matheus Vamos Matheus, vamos Matheus Vamos Matheus, vamos Matheus Vamos Matheus, vamos Matheus Bora assistir o Toba Ei, pessoal Como é que você inventa de querer assistir o Youtube aqui? Aqui não tem sinal de internet não, mas tá todo mundo perdido aqui, rapaz Mas eu tenho dados móveis Eu tenho dados móveis Ih, ele tá mandando pegar uma lanterna, ó Lanterna lanterna A minha lanterna Vocês trouxeram o celular até pra cá Eu trouxe porque eu assisti no Toba Achei Achou aí a lanterna? Eu achei Ele tá mandando pegar um cantil tipo uma garrafinha Ah, peguei já Já peguei Já pegou um cantil tipo uma garrafinha? Sim, garrafinha Pronto, tá agora pra subir pra cá todo mundo, ó Rapaz, ô férias malucas essa de vocês, viu Como é que vocês inventam, pessoal De ir nas férias e vir pra um lugar desse aqui Esse aqui é perigoso, mano Bora passar as férias aqui Pernado Faz demais Passar as férias aqui Matheus Matheus, segura minhas balas Matheus, segura minhas balas Matheus, segura minhas balas Olha aqui, papai Não, vou passar só a temporada mesmo Aqui já começa a escurecer Papai Papai, nisso Quero perguntar se aqui tem internet Que eu assisti o YouTube Eixe, pessoal Avalanche Ei O Toy tá mandando todo mundo vir pras barracas Que ele disse que aqui tem risco de avalanche Ai, 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 ai Alguém tá com medo Alguém tá com medo aí? Entra na barraca, entra na barraca, pessoal Avalanche, avalanche Entra na barraca, entra 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 pessoal, não fica ninguém de fora não Entra todo mundo Vamos assistir o Toba Outra Vamos assistir o Toba Vamos assistir o Toba Olha aquele no meu celular Ei, mas tem já Ah, matou um aí, ó Um já se foi aí O Tore, levou o Tore Não, o Tore O Tore já era o Tore Ei, pessoal Não acredito não, cara Papai Papai Você não tem como aguentar dados imóveis pra mim não? Porque só Era só ela que tinha dados imóveis pra que o Tore O Tore O Tore Olha lá eu falando Galera Eu e o Tore morreu Ei, pessoal Será que não tem algum mercadinho não, cara? Aqui pra gente... Ah, perdeu nossa barraca Sobe, sobe, galera Sobe Lá pra gente ter aquela exclamação aqui, ó Corre, me segue, me segue Sobe Estamos perdendo life Ai Ai, meu irmão Uma caverna Uma caverna Entra aí, entra aí 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 Vixe, galera Isso aconteceu A tempestade bloqueou a entrada Papai, cadê você? Papai Eu tô aqui, mano Todo mundo perto do papai Todo mundo aqui perto, ó Eu tô tremendo Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Ei, pula, pula, pessoal Cuidado Ei, ó Fica aqui perto de mim Que eu tenho um negócio aqui Eu quero dizer pra vocês Cuidado Fica aqui parado Fica aqui parado, ó Porque tem um negócio aqui, ó Que congela a gente e mata Calma, 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 calma Calma, calma, calma Espera passar, espera passar Vai, corre, corre todo mundo Corre Não cai nesse buraco Não cai Cuidado com o gelo Pronto Espera aí Tá todo mundo Tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo vivo aí? Aê Papai, 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 papai Eu vou fazer a chamada Pessoal Nossos amigos foram congelados Olha aí Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Ah não Eu queria voltar Corre Ah Ah Oxi, onde isso? É triste Ó, tem mais dois amigos congelados aqui também, ó Eita, vamos pegar uma tocha Onde é que tá a tocha, pessoal? A tocha Tá aqui, ó Aqui, ó Clica nela, clica nela Cadê? Clica nela Peguei, peguei, peguei Acende Acende, acende Todo mundo acende a tocha A gente vai ter que descongelar os nossos amigos Vai Descongelar esse aí, ó O que que tu vem fazer aqui, mano? Sozinho, mano Olha, olha, olha Uma coroa É louco Descongelar os nossos amigos do acampamento também, ó Olha, vocês tão vendo Que vir sozinho pra cá é perigoso Como que eu vou ter ideia agora? Ah, não Nossa, cara Como eu vou ter internet até agora pra assistir YouTube? Oxi Não sei pegar não Nossa, mano Como é que... Liga os dados móveis Não tá ruim Eu vou ter uma vez Já acabou É, acho que tem uma lojinha da Apple por aqui, ó Eu tô assistindo YouTube Vou ver o vídeo Descongela, descongela Descongela os amigos Descongela, galera Eu tô vem jogada a ver Enquanto isso Descongelou, hein? Descongelou, hein? Descongelou todos O nosso amigo de infância Pronto Pra cá, todo mundo, ó Eu só tô descongela Eu tô descongelando ele Por causa da minha internet Eu quero assistir o YouTube Que isso é o YouTube É, esse cara tá... Meu, esse cara tá... Ei, galera Esse cara tá... Tem um monstro aqui Nessa área aqui aqui ó todo mundo pra cá pra cá pra cá ó e tem que sair da área tem que sair da área galera sai da área todo mundo sai daí todo mundo ó yes yes todo mundo é assim viu é assim para enfrentar o monstro enfrentar o sim sim todo mundo enfrentar o monstro do gelo a gente quer continuar na aventura para encontrar um monstro do gelo enfrentar ele sim eu sou é macho meu irmão sou macho eu pensava que eu tava congelado eu fiquei aqui pra cá todo mundo ó é pra cá ó vamos essa princesinha aqui ó eu não vou inventar que namorar não viu aqui pessoal no gelo desse aqui vocês aí viu meus filhos eu não quero namorar com ela só que ela tinha um toma olha ele vai descobrir aqui olha o easter egg que eu descobri aqui ó sobe aqui em cima eu sou criança eu não vou deixar esse gosto de assistir youtube 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 sobe galera sobe 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 chega tá caindo sabe o que galera tá caindo sobe sobe aqui todo mundo vem 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 todo mundo lá podes está aquela exclamação vem galera eu tive que assistir eu vou gravar aqui no youtube no youtube ¿ver ativado eu não quer caverna, caverna galera todo mundo entra na caverna do youtube ou o Alex que você vir vocês tem problema não pessoal eu gosto de Aventura mesmo eu gosto de criar olha pessoal eu não gosto de criar filho com besteira não mas eu tenho que tirar você é raiz mesmo é com perigo é é tudo abertura abertura o pênis foi opa o garoto é o garoto quem não quiser quem não quiser vir para cá fica em casa joga ali ei 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 galerinha quem não quiser vir para cá fica em casa fazendo slime aqui é só aventura aqui é só aventura e perigo é para cá pessoal aqui ó é 40 segundos pessoal 40 segundos para ser detonado a dinamite e se aí abrir o local ali para a gente poder passar viu 30 e eu tô congelando aqui eu tô congelando aqui pega a tocha pega a tocha 17 segundos é para cá pessoal é para cá é para cá é para cá o caminho ó é aqui galera não é que não é que não é que não ó é aqui mesmo ó onde tá o beijaminho aqui ó e agora lá que frio tô pegando com frio com essa tocha tô com frio tá quente eu tô com frio eu tô indo na frente é mais velho vai na frente não eu vou na frente não eu não quero encontrar com aquele monstro não pessoal ele tá mandando sabe o que acender as tochas que tem aqui ó acende as tochas galera ó acende essas tochas que estão aqui ó acende tudo rapaz acende 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 tudo ó para clarear aí e aí pessoal a gente vai ajudar a gente vai ter que detonar aquela bola ali ó é uma bola amaldiçoada tá vendo ó é aquela bola na verdade é uma espera né ó aquela espera ela fica aqui ela que tá trazendo todas as maldades para cá para a caverna é para a caverna não para a montanha vai ter que uma pessoa subir lá e detonar deixa um dos pessoal e aí porque perde lá e vai lá e não vai não vai não vai não é pessoal deixa eu dar uma dica para vocês não vão deixa um desse pessoal aí porque perde lá e vai para lá viu olha o que eu achei aqui também alguém tem uma picareta aí alguém tem uma picareta aqui gente vem 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 cá vem vem que não viu alguém aí tem alguma picareta do Minecraft aí para a gente poder ó pessoal derrete 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 o gel galera galera não vai não vai vai não mas dependendo já foi lá ó ó tá aí ó o que que tá mandando fazer ó ali em cima tem lava lá naquela parte preta de cima aí aí é lava a gente tem que detonar detonar lá a bomba da bomba para lava cair em cima da esfera da maldição entendeu deixa algum deles ir deixa algum deles ir deixa algum deles ir deixa o pessoal tá aí não vai não fica aqui a gente fica a gente fica a gente fica a gente vai ver aqui vem cá alguém tem uma picareta aqui ó pronto ele detonou a bomba ó ó vai cair lava em aqui em cima da esfera maldita só que a gente tem que sair daqui da frente ela vai explodir pessoal tem que sair daqui da frente viu quem fica aqui morre ó ó olha o que eu achei aqui sai sai pessoal sai todo mundo sai sai galera sai da frente pega esses negócio aqui ó não fica na frente que ela vai explodir papai isso é o que isso é pra que isso aqui ó vai perder life mas isso é isso ah tá do lado tô tomando dano disso eu tomei dano disso não encosta não encosta sai daí galera sai daí sai daí mas sabe o que eu achei aqui olha o que tem aqui alguém pegou a picareta para quebrar aqui ó ele morreu quem morreu é não sei sei lá quem morreu aqui em cima galera aqui em cima ó olha o monstro aqui em cima ó aqui em cima aqui em cima aqui em cima ó sobe 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 ele não sobe não aqui em cima aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui dentro aqui dentro ele tá subindo galera tá subindo desce desce pula pula galera se livra dele se livra eu quero essa sua cara eita ai meu deus é passando e agora e agora que medo tá todo mundo vivo aí todo mundo sim o cristal destruiu destruímos ae pronto destruímos aí a esfera da da do capeta e agora corre pra cá corre corre ai não pra cá não ei mano pessoal lá pode ter exclamação aqui aqui pessoal aqui ó onde eu to pulando vem acende a tocha vem aqui ó na caverna pronto sobe 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 todo mundo cuidado com a lava cuidado não encostou na lava encostou morreu não eita eita galera parkour parkour cuidado comigo não vai comigo também não vai parkour só vou dizer de quando eu morri a menina foi lá a menina foi lá a menina foi lá e desativou vixe agora estamos aonde ah não ah não perdi o filho cara não acredito não o fênix não morreu o fênix ficou fraco 4 3 a tempestade não com frio aí ele caiu eu to vendo a luz eu to vendo a luz eu to vendo a agulhinha a agulhinha a agulhinha ei pessoal a gente completou aqui todas as aventuras aqui dessa dessa montanha viu muito é fênix 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 tira a tua realidade virtual é fênix tira a tua realidade virtual fênix é sobe sobe galera sobe todo mundo vem 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 pimentinhas fênix só acabamos ainda não fênix 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 Vixe ficou tudo escuro Eita Não tinha O monstro não era tão bom assim Ó a esfera do capeta Eita Foi destruída Ah pessoal era essa esfera do capeta Que ficava trazendo as maldições pra montanha Por isso que ficava aparecendo aquelas coisas lá O monstro não era tão bom assim o monstro Verdade Pronto finalizamos Oi galera esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal e dá aquele Góinha Valeu galera Valeu pessoal Obrigado aí ó pela participação Benjamin, Matheus O Abinael E aquele lá da nossa é o Lucas né galera Quem participou do nosso canal Valeu galera Fui E aí E aí E aí Amém. Amém.